Oi, pessoal! Começando mais um vlog aqui no canal. Eu vou gravar um pouquinho da semana pra vocês. Hoje é segunda-feira, a gente tá indo, o Pedro e eu, no supermercado fazer aí as compras da quinzena. E depois eu vou ficar numa cafeteria porque eu quero adiantar muita coisa de trabalho. Vocês sabem que tá chegando aí a reta final, né? Eu já estou na reta final, na verdade, da gestação. E eu quero adiantar bastante trabalho pra eu ter aí a minha licença maternidade. Porque o autônomo, quando ele precisa de um tempo, né, do trabalho, quando precisa de alguma licença, tem que adiantar trabalho pra poder fazer as coisas darem certo. E é isso que eu planejo fazer hoje. Eu quero compartilhar com vocês também as leituras. Quero mostrar pra vocês um presente muito especial que eu ganhei de alguns leitores que me acompanham. Eu quero compartilhar com vocês também as leituras que me acompanham. Oi, gente! De volta ao vlog. Agora são 1h25, hoje é terça-feira. Ontem eu fiquei até a noite trabalhando num café, adiantando o trabalho da semana mesmo. Eu tô fazendo isso por quê? Primeiro, pra me dar mais liberdade na minha rotina durante a semana. Então eu já começo a semana com os conteúdos que eu preciso produzir e produzidos, né? Pra quem não sabe, eu trabalho como social media. Então eu faço conteúdo pra outras pessoas, pra clientes. E aí eu tô fazendo isso por quê? Porque eu preciso deixar muita coisa adiantada pra ter uma licença maternidade. Então eu adiantei os conteúdos dessa semana. Aí eu pretendo sair uma outra vez nessa semana pra adiantar os conteúdos da próxima. E aí na semana que vem eu adianto da outra. E assim eu quero ter aí pelo menos uns 20 dias quando o Timóteo nascer. Eu quero ter pelo menos uns 20 dias de trabalho adiantado. Pra eu não precisar me preocupar com isso, pelo menos nos primeiros dias do Timóteo. E aí quando ele nascer a gente vai adaptando as coisas, né? Vendo como é que as coisas vão funcionar. Eu tava aqui lendo um pouquinho depois do almoço. Tava tomando um cafezinho, bem pouquinho, numa xicrinha bem miudinha. Porque sujou de chocolate, inclusive. Porque eu cortei o consumo de café durante a gestação. Não é muito recomendado. Qualquer coisa estimulante, assim, café, chá verde, esse tipo de coisa. Não é recomendado. Eu passei aí uns bons meses, os dois primeiros trimestres, sem consumir café. Eu tomava todos os dias, né? Todo dia mesmo. Agora eu consumo ali um pouquinho. Pouquíssimo mesmo. Aqui não deve ter nem 100ml. De vez em quando. Como eu tô morrendo de sono e eu tenho pilates daqui a pouco. Eu não vou sentar ali, ler bem pouquinho. E tomar um café pra ver se me dá energia, né? Pra eu ir pro pilates. Pra eu não dormir lá. Eu tenho pilates agora às duas da tarde. Eu faço pilates duas vezes por semana. E musculação duas vezes por semana também. A depender aí do meu cansaço, né? Mas eu sentei aqui também pra conversar com vocês sobre um presente muitíssimo especial que eu ganhei. Eu tinha falado lá pro pessoal do Instagram que eu queria comprar, né? Junto com as coisas do enxoval e tal. Eu queria comprar um Kindle. Porque eu acredito... O meu Kindle não tem iluminação. É aqueles bem antigos. Eu acho que meu Kindle é sexta ou sétima geração. E agora tá na décima primeira geração, né? E é o modelo mais simples. Então, ele não tinha iluminação. E eu quero um Kindle, né? Justamente pra eu ler durante as madrugadas. Nas madrugadas de amamentação. Então, eu comentei que a gente vai ver se a gente consegue comprar, né? O foco era comprar primeiro tudo do Timóteo. E aí, se desse certo, a gente compraria o Kindle. E aí, o que foi que aconteceu? O Jorge, do Geolê, né? Ele mobilizou uma galera na internet. Lá no Instagram e também no grupo de WhatsApp que ele tem com alguns leitores. Ele mobilizou toda essa galera pra comprar um Kindle pra mim. Gente, eu fiquei, assim, muito emocionada, sabe? O Kindle chegou semana passada. Aqui ele tem essa capinha, nossa, lindíssima. Que parece um tecido, sabe? Nesse tom de grafite. E aqui tá o Kindle. Ele tem iluminação interna. Ele é o Kindle décima primeira geração. Então, ele é excelente. Tem uma resolução, assim, excelente. Eu já tô conseguindo ler super de noite ali. Depois que a gente apagar as luzes, consigo ficar lendo. E nos dias mais frios, consigo ler debaixo das cobertas. Então, tem sido, assim, excelente mesmo. Atualmente, eu tô lendo o livro Maternidade Ressurreta. Que foi um livro que eu falei muito aqui com vocês. Que eu queria ler durante esse período da gestação. E ele tem do Kindle Unlimited. Teve promoção recentemente. Eu assinei, né? A promoção do Kindle antes de saber que eu ia ganhar um Kindle. Então, fiquei muito emocionada mesmo com esse gesto das pessoas. Não apenas de terem me dado um Kindle. Dá pra segurar aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Nossa. E ele é bem compacto, sabe? Eu gostei demais. Ele é bem compacto, bem levinho. Então, vai ser perfeito pra eu usar nas madrugadas mesmo. Com a criança aqui, inclusive nesta poltrona. Porque eu tô no quarto do Timóteo. A gente comprou uma poltrona pra eu amamentar, né? Não é uma poltrona de amamentação. Mas depois eu comento esses itens aí do enxoval com vocês. Voltando aqui pro Kindle. Então, eu fiquei muito emocionada, muito tocada. Não apenas por ter ganhado, né? Recebido um Kindle. Mas por tanta gente que acompanha o meu trabalho. Pessoas também que não acompanham. O Jorge lançou lá o desafio. Pessoas que não me conheciam. Contribuíram pra comprar o Kindle. Eu fiquei muito feliz, muito tocada mesmo. Aí compraram o Kindle. Ficaram lá decidindo se comprava um normal, um paperwhite. Eu amei que me deram esse aqui. Porque eu acho ele mais levinho, né? E vai ser melhor. Pra eu ficar segurando aí durante as madrugadas. E aí compraram a capinha também. E enviaram aqui pra casa com um recadinho, uma carta. Com vários recadinhos lindos. Então, eu fiquei muito tocada. Eu me senti muito encorajada a continuar lendo. A tentar continuar com a minha vida de leitura. Mesmo nesses momentos aí mais difíceis, né? Que vai ser assim que o Timóteo nascer. Então, eu quero agradecer novamente a cada um de vocês. Que contribuiu pra que eu tivesse esse Kindle aqui. Ele já está sendo uma bênção na minha vida. Eu espero que Deus abençoe e recompense cada um de vocês. Oi, gente. De volta aqui ao vlog. Hoje é sexta-feira. São quase quatro da tarde. E aí, eu vou agora finalizar o meu cabelo. Eu acabei de tomar banho. E aí, eu, como vocês sabem, estou em transição capilar. Meu cabelo, naturalmente, é ondulado, barra, cacheado. Ele é... eu acho que ele está mais pro cacheado mesmo. Mas ele é muito fino. Então, ele não fica volumoso, armado, definido. Né? Estou aí nesse processo de descobrir como é que meu cabelo funciona. A maior parte da química aqui atrás já saiu. Mas aqui na frente ainda tem um pouquinho. E aí, como meu cabelo é muito fino, mesmo antes de fazer química, eu usava creme específico, né? Creme de pentear, coisa fixadora, pra tentar fazer fitagem e dar uma modelada no meu cabelo. E nunca dava certo. Porque tudo, gente, pesava demais no meu cabelo. Ele é muito fino mesmo. Antigamente, que foi quando eu comecei a fazer química, não tinha tanta coisa assim, tanta variedade. Principalmente pra cabelo ondulado, né? Era mais coisa de cabelo cacheado. E aí, eu fiz um corte todo especial e tal, num salão especializado em cachos. E aí, a cabeleireira me ensinou a cuidar do meu cabelo da maneira como ele tá agora. E eu gostei porque eu disse pra ela que eu queria uma coisa simples. Não queria passar, assim, uma hora arrumando meu cabelo sempre, né? Pra finalizar. Ela disse que como meu cabelo é muito fino, era melhor que eu usasse um mousse. Ela usou o mousse da Vela, que eu fui procurar lá. Era 150 reais, né, gente? Vocês sabem que eu sou mão de vaca. Aí, eu peguei esse aqui da Ness, que é, não sei se dá pra ver certinho, ele é 30 reais. Eu posso deixar aqui no box de descrições. E aí, eu finalizo meu cabelo com mousse. É uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu separo aqui, ó. Separei, botei uma presilinha aqui atrás. Separei um pouquinho aqui. E aí, vou passando mousse no cabelo inteiro. Gente, eu nunca pensei em fazer isso. De verdade, em finalizar usando mousse. E aí, eu faço uma coisa bem rápida. Eu ainda tô aprendendo, né, a como lidar com o meu cabelo. Até a questão de day after e tal. Se você tiver dicas aí, né, pode deixar aí nos comentários se você, de repente, tem um cabelo parecido com o meu, ondulado. Aí, ela disse que não era bom usar creme de pentear, porque ia pesar. Aí, eu vou dividindo em mechas. E, passando assim a mão no cabelo, pego uma escova e faço assim. Ela disse que essa aqui é a fitagem pro meu cabelo. Porque aí, eu faço com que o produto fique, né, entre em todo canto aqui. Que ele tem que entrar. Aí, eu pego essa mecha maior. Eu ainda não vou amassar o cabelo, né? Pego essa mecha maior. Aí, eu divido um pouquinho mais aqui. E aí, vou fazendo esse mesmo processo. De passar mousse no cabelo inteiro. Eu faço assim, né? Eu tô aprendendo. Faço meio na louca. Meio como eu vi lá. Na louca, não, né? Eu vi ela fazendo. E aí, eu vou fazendo. Passo bastante com o cabelo molhado, assim. Bem molhadinho mesmo. E aí, vou passando. E depois, eu vou vir amassando tudo isso aqui pra modelar. Eu tô gostando bastante. Porque eu faço isso aqui, gente, tão rápido. Tão rápido mesmo. E aí, eu espero secar naturalmente. Porque não tem o difusor, né? Não sei como é que vai ser agora, Quando o inverno pegar, mesmo. Eu ficar tanto tempo com o cabelo molhado. Mas, veremos. E aí, gente. Gente, eu terminei aqui o processo. Ele ainda tá meio esmilinguidinho. Vocês usam essa palavra, gente? E aí, ele vai secar. Quando ele secar, eu vou jogar o cabelo todo pra frente. Dar mais uma amassadinha. Ele vai secando naturalmente. Ele vai ganhar um pouquinho mais de volume. Mais pra frente, assim, bem mais pra frente. Eu pretendo comprar um difusor. Que aí, ele vai me ajudar nessa questão do volume. Mas aí, do jeito que ele tá aqui, é só esperar secar que ele já tá finalizado. Se você tem um cabelo parecido com o meu, como eu disse, E tem alguma dica de um produto muito bom, Deixa aqui nos comentários que eu quero testar outras finalizações também. Deixa eu fazer um panorama aqui do quarto do Timóteo pra vocês. Acho que eu não tinha mostrado ainda aqui no YouTube. Está bagunçado. Mas já temos a estrutura básica do quarto aqui. Então, aqui tem o berço dele. Esse berço a gente comprou lá na Madeira Madeira. Ele é todo em MDF. A gente amou demais essa cor. E dentro do berço tem um monte de coisa ainda. Tipo, a almofada de amamentação. As bolsas dele, né? Então, tem bastante coisa aqui. Trocador e tal. Coisas pra lavar. Então, a gente tá deixando tudo aqui por enquanto. Ali tem um lixeirinho. Que não sabemos se será lixeiro ou seixo de roupa suja. Aqui tem uma mala. Mala normal que eu pretendo levar pra maternidade. Com as nossas coisas. Aqui tá a cômoda que era nossa. Essa cômoda é lá da Madeira Madeira também. Ela era minha e do Pedro. Todas as nossas coisas ficavam aqui. E agora a gente tá com guarda-roupa. E a cômoda vai ser do Timóteo. Eu vou mostrar por cima algumas coisas que a gente comprou e que chegaram. Primeira coisa, esse trocador. Depois eu vou fazer um vídeo contando detalhes do enxoval. Mas eu fiquei apaixonada por esse trocador. Ele é bem grande. Ele é mais fininho. Ele não é daqueles que tem uma ondinha assim, né? Mas eu gostei muito, muito, muito dessa estampa de bichinho. E tudo aqui no quarto do Timóteo tem mais ou menos essa estampa. Ou tem detalhes de bichinho ou é de ursinho. Esse ursinho foi a primeira coisa que a gente comprou pra ele. E aí aqui a gente comprou esse trocador da Shopee. Eu posso deixar o link dele pra vocês. Isso aqui a gente comprou na Shopee também. Que é aqueles famosos saquinhos, né? São aqueles famosos saquinhos pra levar pra maternidade. Eu devo dizer que eu não gosto da ideia de separar a primeira troca, a segunda troca. Eu acho meio desnecessário. Eu, né? Eu, Gabriela. E ele ainda tem essas tagzinhas, gente, de primeira troca. Aí é que eu não gosto mesmo. Vou tirar essas tagzinhas. Mas eu amo a ideia de deixar tudo organizado. Tipo, uma muda de roupa aqui completa, já organizadinha. Por isso que eu comprei. Gostei bastante desses saquinhos. E eu pretendo usá-los, mesmo depois da maternidade, pra organizar a roupinha do Timóteo, as coisas dele. Quando a gente for sair pra algum lugar mais demorado. Aqui tá essa bandeirinha que uma irmã fez com o nome dele. Eu amei demais. E aí, outra coisa que eu comprei na Shopee. Isso aqui são as coisas de higiene dele que a gente não vai usar assim que ele nascer. Tipo, shampoo e condicionador que não precisa. Esses lencinhos que a gente vai usar só depois. Porque a gente vai usar álcool e algodão, né? Primeiro. Eu comprei na Shopee esses cestinhos organizadores. Eu já comecei a organizar aqui a gaveta dele de higiene. E eu amei esses cestinhos, gente. Eu comprei 10 por 20 reais, se eu não me engano. E aí, eu já comecei a organizar as primeiras coisinhas que ele vai usar. Deixei aqui algumas fraldas. Esses lenços umedecidos da Natura Mão e Bebê. Que não sabemos, mas vamos deixar aqui pra emergências. Essa pomadinha aqui da Bepantol. E tem outras coisinhas aqui, tipo cortador de unha, escova e pente, cotonete. Aqui tem uma bolsinha de sementes pra aliviar a cólica e tal. E aqui estão os algodões que a gente vai usar e fralda RN+. E aqui tem uma P também, mas a gente também tem fralda RN. Aqui tem a poltrona, que vai ser a minha poltrona de amamentação. Ela não é de amamentação, mas nós gostamos muito da cor. Porque tudo ou tá em tons terrosos ou tá em cinza. Ela é tipo um veludinho. Ela é muito confortável. E vocês podem ver que tem muita coisa aqui. Uma pilha de livros. Meu notebook tá aqui. Porque eu passo bastante tempo sentada aqui agora. Como vocês puderam ver, as coisas ainda estão meio fora de lugar, né? As roupinhas estão ali também, já na cômoda. Mas elas estão meio desarrumadas. Porque eu vou primeiro arrumar a mala maternidade. Pra deixar lá o que for preciso. E depois eu termino de organizar a cômoda. As coisas aqui, né? Então, uma bagunça. Aqui no berço também. Eu tô com 31 semanas. Até a semana que vem. A outra, quem sabe. Eu quero deixar tudo organizadinho aqui no quarto. Aí a gente vai ver se colocar alguma decoração. Mas a priori vai ficar tudo assim mesmo. Mais clean, mais neutro. Porque, enfim. Tanto questão de orçamento. Como também não quero ir atrás. Ficar indo atrás de muitos detalhezinhos de decoração. Quero focar primeiro em terminar o enxoval essencial. Aí depois a gente foca nessas coisas. Se der tempo. Oi, gente. Hoje é sábado. Eu vim finalizar esse vlog. Esse vlog, inclusive, vai ao ar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. De acompanhar aí alguns recortes dessa semana. Me contem aqui nos comentários. O que vocês querem ver nos próximos vlogs. Eu acredito que a programação do canal vai mudar. Antigamente saía vídeo toda segunda e quinta. Mas como o meu final de semana é muito corrido. Ficava muito complicado. De lançar vídeo na segunda. Então, acredito que a nossa programação vai ficar agora quarta e sábado. Então, já guardem essas datas. Eu quero voltar a postar dois vídeos por semana aqui para vocês. Quero voltar com a programação do canal certinho. Me organizar para vocês sempre terem vídeos novos aqui. Me contem o que vocês querem ver nos próximos vlogs. Não se esquece de deixar um like. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.